Com a expertise do crítico favorito dos nossos telespectadores, que ali está, o partícipe, bonito isso né, da dupla de dois que hoje veio uniformizada, Zé Armando Vanut. Boa noite, a dupla de dois, tá vendo? Você pediu, ó, pode dar uma olhada aqui, é só fechar, aqui ó, porque nós temos a roupa, está oficializada, a mesma camisa, está oficializada a dupla de dois, aqui ó, tudo igualzinho. Só não tem a sua elegância. Não, o loguinho aqui, tudo exatamente igual, tá vendo? Jogo de sete anos. Jogo de sete anos, onde? Ai, um dia tinha que dar certo, um dia tinha que dar certo, pô, a dupla de dois que cada um vem com uma roupa, não pode. Está vendo? Nosso gosto é afinado até nisso. É afinado até nisso, Zé Armando, vou começar rapidamente com duas notícias importantes da semana. Muito se falou da diminuição do... em família. Em família, verdade. É que pode ser a menor novela do horário nove, é verdade isso, né? Será, já foi uma decisão, o Manoel Carlos pediu. Na verdade, assim, foram várias... Mas por que essa redução? Primeiro porque a novela começou, tinha uma quantidade maior de capítulos, o Manoel Carlos foi obrigado a reduzir a novela, né? Na edição se eliminou alguns capítulos, perdeu uma frente, mas esse não foi o fundamental, o Maneco pediu mesmo. Copa do Mundo, essas coisas, será? Mas aí tem a Copa do Mundo, ano de eleição, e aquela virada entre a Copa do Mundo e eleição vai ser fundamental. Se você empurrar muito, termina a Copa, já entra o horário político, o que vai mexer com o comportamento do telespectador, né? Então a Globo precisou ajustar. Então uniu várias coisas, o desejo do Manoel Carlos de fazer uma novela mais curta, a necessidade de colocar uma novela mais curta, porque é um ano que, Rony, acabou, né? Assim, começou, tem carnaval, Copa, acabou. Acabou. E o que esperar, falou de carnaval, o que esperar aí da abertura do carnaval, começo logo mais? E eu tô na Rosa de Ouro, daqui a pouco tô correndo pra lá. Vou ver, vou ver. Vai com o Príncipe Moderno. Meu Deus do céu, coitado do tio Rony. Mas é legal, eu já acompanhei muitos anos o carnaval lá no Sambódromo, na concentração, é uma coisa maravilhosa, é uma emoção que você vai passar. Eu não conheço. Talvez você nunca tenha registrado de tamanho, né? Essa é uma intensidade. Mas eu acho que não vem muita coisa de diferente, não. Em relação à televisão, quando se fala de carnaval. Band e SBT vão fazer aquelas folias, né? Estados Unidos, Salvador, Recife, Espírito Santo tem também alguma coisa e tal. A Globo vai mais para os desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro. Com detalhes, São Paulo, eles vão transmitir para São Paulo. Tá. Amanhã o Rio de Janeiro acompanha o Grupo de Acesso do Rio e o Brasil todo o Grupo de Acesso do Rio. Tá. Agora uma coisa espetacular que irá acontecer daqui a, sei lá, um minuto e meio e tal. Você encontrou com a atriz, apresentadora, jurada e bailarina russa, a Lula Melnik. Foi. Como é que foi esse encontro? Foi num restaurante típico russo, me contaram? Foi um restaurante russo, foi um restaurante russo com direito a vodka. Quero dizer um negócio, eu sou chique, vodka com aquele filete de ouro. Sim, sim. É a vodka russa. É a vodka russa. Faço um desafio. Você acha, eu e a Lula, quem que teve que tomar a vodka em dois goles? Não aguento não. Pois é, na matéria tem isso. Ah é? Ela, claro, que ela é russa, vai levar uma vantagem, mas isso é um bate-papo muito bacana. Eu acho que eu consegui trazer para o todo seu uma matéria bem diferente daquela que, quando a gente olha a Lula, é uma mulher bonita, né? Então imagina, quando você chega para os amigos e fala, ó, fui jantar com a Lula. Russa, loira, maravilhosa, num restaurante russo, num jardim. Para de matar de curiosidade. Pô, vamos ver, roda. Vamos assistir. Olha, isso aqui é um livro russo, que tem, claro que estou entendendo aqui, porque eu vejo as imagens, tem pratos saborosos com ovos, com saladas, massas. Eu estou num restaurante russo e para poder decifrar o que tem aqui no livro e me ajudar a pedir, pelo menos o prato de hoje, está a Lula aqui, que é russa, nasceu na Ucrânia, é isso? Nasci na União Soviética, tudo bem, meu anjo? Assim que os cursos compram? Ah, sim, é verdade. O que você não aprendeu aqui no Brasil? O que eu não aprendi? Não aprendi a comer feijoada. Como não? Não, não como carne, para começar. Eu tentei, mas já para começar o feijão, eu não tenho aquele hábito de comer feijão com arroz. É um pouco estranho para mim, para mim, mas eu tento, eu tento, já chego lá. Mas eu tenho certeza que eu bebo mais cachaça que você. Não sei, não que eu seja cachaceira, gente, tá bom? Também, você vem de um país de vodka, antes de gravar aqui, ela estava mostrando, tem uma ali com pedacinhos de ouro. Eu sempre falo dessa, gente, olha aqui, ela tem partículas de ouro, é ótima, tem outras que tem pimenta. Pimenta. Delícia. Bom, e você saiu da Rússia e depois passou por vários países. Vários, é verdade. Passei por a França, Argentina, Chile e agora o Brasil. Agora, Lola, tudo isso sempre ligada à televisão, ao mundo da comunicação, do show. Aliás, ó, antes de você responder, está entrando aqui o prato, tá vendo? Viemos para... Nossa, e eu já sei que prato ia, assim, você vai amar esse prato. Estou curioso ainda para saber sobre o nosso prato. A Dária é a proprietária daqui, a chefe daqui. Dacia, Dacia. Dacia, Dacia. Quer que vocês falarem isso? Eu acabei de complementar a Dacia. Dacia é Dária, sabia? É diminutida. É, não é como uma coisa mais carinhosa. Por exemplo, Tatiana e Tânia é o mesmo nome. Natália e Natasha é o mesmo nome. É o mesmo nome. É. São formas diminutivas. Exatamente. Nós temos um apelido oficial na Rússia, basicamente, para cada nome. É o jeito como eu explico normalmente, né? É legal. O que nós vamos hoje saborear? Hoje nós oferecemos dois pratos. Um prato muito típico, prato vegetariano russo, que chama-se pereinik. O ano come carne, né? Porque isso é vegetariano. Vegetariano. E esse prato é rechado com batata. Você talvez saiba que nós temos muitos recheios, mas aqui no restaurante nós servimos sempre com batata e com cebola. E creme azedo, que em Rússia chama-se smetana. Também muito, muito importante componente do prato. E esse? E esse prato chama-se pajarski, almôndegas pajarski, ele é katleta pajarski, paruski. Prato de frango desfiado com cebola também. E nós servimos ele com molho de estragão, tarjum. Batata dourada, é uma guarnição muito típica russo também. Típica russo, é verdade. É um simples, caseiro. Eu vou pedir um favor pra você. Como que eu falaria em russo, claro que eu não vou conseguir repetir, mas eu quero que você pergunte pro alôme russo quais são as lembranças da infância dela lá, quando ela passou aos 15 anos na Luz. As suas maiores lembranças do tempo em Rússia? Gente, ela falou de um jeito tão bonito, tão russo clássico, que eu fiquei até surpresa. E a resposta em russo seria mais ou menos por... Eu tenho muitas lembranças sobre a minha infância bonita, e eu vou contar sobre isso agora. Obrigado. Como é o apelido? Dasha. Dasha. Dario Dasha. Obrigado. Vamos lá, as lembranças do... Quando a gente está na frente de um bom prato... Eu acho que primeiro você tem que começar, porque eu tenho certeza que você já está com água na boca, só sentir esse cheiro. O cheiro está ótimo. Sabe como é em russo, é isso? É difícil de falar, mas fácil de saborear. Quando a gente está na frente de um prato, assim, não tem muita lembrança. Então, eu quero que você conte quais são as suas lembranças lá na Rússia, na infância, antes de você sair pelo mundo. É tão difícil falar, assim, agora das lembranças, porque são tantas, nem se parou de começar. A minha infância foi mais relacionada à dança, e eu faço dança desde que eu tenho três anos de idade. Essa era a sua brincadeira, então? É brincadeira, assim, uma brincadeira cruel um pouco, né? Um pouco dura, porque foram horas e horas na sala de treinamento, ou era daquelas que apanhava dos professores, porque, na verdade, os nossos professores são bravos, duros, né? É verdade mesmo, assim, que tem uma, lá na Rússia, meio que você não escolhe, mas é escolhida para determinadas atividades? Claro, com certeza. Você tem que ter aptitude, você tem que ter condição, talento para isso. Nas escolas, é normal que tinha umas coletivas que passavam numa determinada idade e começavam a entrevistar para várias coisas, tênis, achedrez, de repente, esportes, dança. Normalmente, dança já é uma coisa que os pais te levam, música, piano, canto. Os pais te levam, com certeza. Balê, mas também, por exemplo, eu estou copiando, eu fui, logicamente, eu ingressei numa escola de arte, onde, além de fazer balê, que era a minha profissão naquele momento, porque eu entrei como profissional, porque os professores te perguntam, te perguntam não, perguntam para os pais. Você quer que dance para ela, para vocês, ou você quer que vire profissional? Não, eu quero que seja profissional. Pronto. Aí, então, os pais ficam de portinha para fora, não se metam nunca na sala e não sabem do que acontece aqui. E o que é que te levou a sair de lá e, primeiro, você foi para Paris, foi isso, dali do... O que é que você falou? Olha, chega, com 15 anos, tenho que sair daqui, conhecer o mundo. Não, na verdade, não que foi eu. É a condição política? Eu tinha 14 anos, na verdade, e foi meu pai. A família saiu. Exatamente. E eu morava com o meu pai, fui criada por ele e ele trabalhava no consulado, então ele tive que sair para o trabalho. E também era muito mais fácil, ele já estava viajando tanto que praticamente o tempo todo eu estava sozinha com a babá, ele nunca me via. A gente passava meses e meses sem se ver. Eu era diplomática, eu fico imaginando que o seu pai era mais sério, são profissionais mais sérios. É, sério, bravo. Você é mais espantível. Eu sou de risada, eu sou alegre, meu pai, eu nem lembro quantas vezes, eu acho que praticamente nunca vi ele sorrindo. Ele é um cara duro, era um cara bravo, era um cara que, poucas vezes que ele chegava em casa, se mobilizava todo, tudo. Os empregados se mobilizavam, as pessoas se mobilizavam. Era a autoridade. Exatamente. Eu não precisava dizer nada, ele só olhava. Aí você já entendia tudo. Mas além disso, eu já viajava muito, eu já viajava muito por causa da dança, porque eu competia. Eu fui emancipada primeiro aos 11 anos parcialmente e aos 14 anos por completo. O que é que você absorve? Quando além do idioma, né, claro, você vai para Paris, você tem que falar francês. Aí você foi para o Chile, tem que falar espanhol. Veio para o Brasil, eu tenho que falar português. Para quatro anos, você tem um português excelente. Obrigada. Para quatro anos no... O que mais que você vai absorvendo de cada país? Jeitos, costumes, malandagens também. Claro, isso ajuda muito. Porque quando você é estrangeiro, você chega num país e as pessoas... Tem que sobreviver, tem que entender. Porque você está com essa cara de bobo e o povo está te achando, ah, é gringo. E gringo é uma coisa um pouco de uma pessoa, não sei se inocente, bobo, que não entende, que não conhece direito, que não conhece. Aí é exatamente isso que você tem que quebrar num tempo record, deixar de ser gringo. Ainda mais no meio, ainda como a televisão, onde você tem que conhecer a linguagem daquele país, que eu falo da linguagem, é o que o público quer como artista. Aquela coisa popular, se expressar, que as pessoas te entendam. Eu procuro falar o português correto. A minha escrita em português é muito razoável. Eu não tenho aquela coisa, eu não facilito as coisas para mim. Você, mas essa habilidade vem de onde? É um tom que você tem? Não, é exigência. Eu tenho respeito pelo país que eu vou. Eu tenho respeito pela cultura, pelo povo. Porque ninguém está obrigado a me receber com carinho, ninguém está obrigado a me entender estando no seu próprio país, na casa deles, né? Vocês não estão obrigados de me receber, de me entender, de aceitar as minhas coisinhas. Eu que estou obrigada a entender, a respeitar e a dar valor. Você é quase que um camaleão. Com certeza. Qual que é a melhor televisão da que você já passou? Brasil, Chile, Argentina? Não tem comparação. Televisão brasileira é muito grande, muito forte. Como televisão mexicana, eu estou falando dessa região, dessa parte do mundo, né? Televisa no México, respeitadíssima. A Globo, aqui no Brasil, também é conhecida no mundo inteiro. Então, não tem como comparar um país pequeno como o Chile, um país não tão pequeno, mas mesmo assim como a Argentina, com televisão brasileira, que é conhecida no Brasil. Aqui no Brasil você trabalhou, como eles mesmos falam, na TV mais feliz do Brasil, que é o SBT. Sim. Aqui eu falo que tem um jeito muito especial de falar com o público ali. Foi uma grande aula do que é o brasileiro ali, conhecendo aqueles programas de auditório, porque ali tudo praticamente é auditório. Eu não escutei com o público atrás de você e eu vi, eu já acompanhei algumas gravações com a Lola e você vai lá tirar foto com as pessoas, brinca, se diverte, enfim, deve ter uma troca bacana ali. Foi uma boa escola. Esse SBT, para mim, foram anos maravilhosos de me divertir, de conhecer pessoas sensacionais, mas a maior e a melhor escola é o dia a dia que eu vivo aqui no Brasil. É quando eu tenho que viajar para o interior, é quando eu tenho que viajar para uma cidade pequena. O contato com a pessoa. Exatamente, de repente sair na rua, de conhecer essas pessoas, de ver como eles vivem, de conversar, isso é a melhor escola. Porque estando num estúdio, tudo é diferente, a gente sabe como que é. Tem um roteiro, tem uma pauta, tem um multiprofissional exatamente envolvido. Agora, quando você entende como é o povo brasileiro, quando você sai na rua. Não quando você sai na rua aqui num bairro bonito, arrumadinho, que está feito para o gringo. Quando você sai na rua mesmo, aí é onde que o gringo não vai. Aí que você entende. Na periferia. Na periferia, exatamente. O que que te trouxe do Chile para cá? Porque a gente nos bastidores, você estava me contando que lá, talvez até a carreira maior do que aqui no Brasil, estava muito consolidada. Muito consolidada, é verdade. Em produtos derivando da televisão. O que é que falou assim, vou largar tudo aqui, vou para aquele país, para aquela televisão, arriscar a vida ali. Eu sou o amor, é o amor por esse país mesmo. Quando eu tomei a decisão de vir para o Brasil, todos os meus colegas, meus amigos dizem, você está louca, como que você vai deixar tudo aqui? Você tem o teu programa, você tem as tuas propriedades, você tem tuas empresas, teus empreendimentos. Você se desfez de tudo lá? Não, ainda está lá, se for lá no Chile, ainda tem a sua casa. Não, não tem nada, eu larguei tudo. Desde a primeira entrevista que eu dei para o Jô Soares, que foi uma pessoa... Aliás, foi essa a sua porta de entrada, no Brasil e na televisão brasileira. Meu grande padrinho. Desde a primeira entrevista, eu dei duas entrevistas para ele, desde a primeira entrevista ele já veio para a minha cabezinha, eu acho que eu vou morar lá, realmente. Eu amo tanto esse país. Você ainda estava no Chile, veio para cá, deu uma entrevista. Eu ainda tinha o meu programa de televisão lá, depois eu demorei um ano ainda para terminar as coisas lá, para depois de que eu realmente vim para o Brasil, já comecei a trabalhar aqui. Seu pai ainda é vivo, já faleceu? Não, meu pai faleceu quando tinha 18 anos ainda. E dos 18 em diante, você é órfão, não teve que se virar mesmo. É, órfão é uma palavra um pouco forte, né? Mas realmente sim, mas eu tenho tantos amigos que eu não sinto, eu não me sinto órfão. No lugar que eu vou, eu tenho essas pessoas que abrem as portas das casas, corações, cabeças, tudo para mim. Quando você projeta aqui no Brasil, sua carreira na televisão, você fala assim, Eu quero chegar lá, o que é o lá? O lá? O que você vai ter que passar pela... A resposta a essa pergunta é sempre um pouco arrogante, mas eu espero que as pessoas entendam que não é de arrogância, é de muita vontade, de muito desejo, de sonho. É logicamente, é um programa, com certeza, é apresentar, estar do lado de alguém, ou à frente de um programa. Lola, você é uma mulher bonita. Obrigada. Claro que a gente sabe que isso para a televisão importa bastante, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. Atrapalha, ajuda, até que ponto a beleza nesse meio pode ser um elemento favorável? A beleza abre muitas portas, mas a beleza sem conteúdo não se sustenta. Agora eu entendo um pouco a tônica da sua pergunta, você quer saber se a beleza atrapalha... Eu acho que, não só o brasileiro, mas as pessoas são preconceituosas para tudo. Fala assim, ah não, ela é muito bonita, mas não é muito inteligente. Ela é muito, ah, mas é muito articulada, mas não é bonita. Você sempre tem esse negócio. Tem esse preconceito? Honestamente, tem. Você tocou num assunto que hoje eu estava conversando com uma amiga, ela é jornalista. Ela é extremamente bonita, mas muito bonita. E nós estamos conversando disso, de que muitas vezes ela é loira de olho azul e tal, as pessoas que de repente olham para ela e dizem, mas que essa loirinha bonitinha, patricinha, vai saber... Vai abrir a boca, não sabe falar nada. É, ela é tão bonita que ela nunca precisou de estudar, né? É uma coisa por aí. Tira um pouquinho de credibilidade por aí. Nos assuntos tão sérios, assuntos... Então uma mulher bonita, se bem, claro, ela tem portas abertas na primeira instância, mas depois ela tem que trabalhar até mais ainda de que ela tem direito de estar lá onde que ela chegou, que ela realmente tem conteúdo, tem alguma coisa para mostrar. E que quando ela abre a boca, aquilo tem valor. Bom, Lola, bom conversar com você. A gente ainda tem que comer, tem que aproveitar esse belo prato, mas a gente não pode terminar essa... Esse nosso encontro não é nem entrevista, esse nosso encontro, se não for no estilo russo. Você me mostrou aquela hora lá, uma vodka com ouro, eu quero experimentar. Você vai aguentar? Não estou dirigindo... Você vai aguentar, você vai aguentar. Não estou dirigindo hoje, posso beber? Perfeito. Claro que você tem... Quando você dirige aí, não beba. Olha isso. Isso tem, como eu já falei, partículas... De ouro. De ouro, tá vendo? Olha que bonitinha. Eu posso servir para você? Por favor. Olha, eu tenho mão leve. Sabia que tem mão leve, mas mão pesada? Ah, é? Aham, tem gente que vai te servir e você fica bêbado da primeira. E tem gente que te serve e nada. Tem que ser a mão leve, então. A mão leve, eu tenho a mão leve. Você tem que beber ela ao seco, com um bom brinde, mas assim, na sequência, na hora, colocar comidinha na boca, tá? Beba e coloca. Beba e coloca. E assim, você não pode deixar restinho no copo, porque isso é lágrima. Lágrima sua. Você quer chorar? Não. Então você tem que beber inteira. Pô, vai tudo aí. Gostaram? Gostaram? Olha. Gostaram do setinho? É bom. Como é que eu falo? Ela já pegou o jeitinho brasileiro, né? E eu, com cara de gringo, vou cair. Vai cair, redondinho. É o seguinte, vamos brindar pelo sucesso, pelo amor. E por que mais a gente pode falar? Pela vida. Pela vida. Nossa, que bonita. Pela vida, gente. Como é que eu falo em russo? Zagizny. Zagizny. Ela foi inteira. Ao seco, ao seco, é lágrima. Calma. Metade de copo de lágrima. Ihu! Agora sim. Saúde. E agora comer, por favor. Vamos lá. Eu vou ter que comer na hora, na sequência. Por favor. Vamos lá. Obrigado. Rony, esse brinde foi pra vocês. Rony, esse brinde foi pra vocês. E o que eu vou dizer? Saúde, Lola. É isso que eu tenho que dizer, né? Saúde. Eu queria agradecer a você também, além de agradecer a você pela matéria bacana, ao camarada Bistrô, porque recebeu você e a Lola com tanto carinho. Adorei a matéria. Um jantar sabão. Muito bacana. Eu quero mandar um beijo de novo pra você, Lola. Obrigado, meu amor. E você arrasou. Você tá ficando insuportável. Rony, você pode me pautar à vontade pra jantar, pra almoço, com gente bacana, em lugar bacana. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Ó, como você bem sabe, estamos numa sexta-feira de carnaval e este incansável crítico aqui está conosco falando das coisas todas que devem ser faladas e outras que não devem. Porque é sexta-feira e ele está conosco toda sexta e toda quarta. Você sabe disso. E a dupla de dois se despede nesse momento, prometendo um top de cinco segundos para a próxima quarta. Com e-mails. Com e-mails. Vamos responder o seu e-mail e aí nós vamos trazer aí um outro uniforme. Temos vários, não é só esse não. Temos vários. Vamos fazer desfiles agora. É, pronto. Aí está. Mas tá muito engraçado. A veração, pro moreno, pro loiro, dá mesmo a cor. Tá muito engraçado. Obrigado, Zé Armando. Eu que agradeço. Beijo pra você. Até quarta. Quarta, eu tô aqui. Bom carnaval. Pule bastante. Você vai gostar. Eu não sei como é que é isso. Eu tô meio nervoso. Enfim. O que que eu falo? Olha, Fernanda, não vai dormir não. Um dia de carnaval. Beijo, meu amor. Beijo pra você também, querido. Tchau, tchau. Bom desfile. Obrigado. Opa. Lá vou eu.